O Impossível Inalcançável É pra quem não tem o dom De transformar a deseja em pontes Pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Precha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce É pra quem nem pensa em desistir Traz os espinhos, trampolins Pra chegar lá Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Precha veloz nas mãos de Deus Tá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer O pódio é seu O pódio é seu O teu lugar Seja a flecha que vai ao lugar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vai em frente, o mundo é seu Só realiza quem constrói A gente nasce pra viver Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer